E aí beleza? Vamos agora a uma questão da FUVEST, da ação lá de vestibular de São Paulo, da USP, né? Vamos ver essa situação. Geralmente as três grandes, USP, Unicamp e Unesp, tem boas questões. Mas algumas questões da Unicamp de teste nós questionaremos em outros vídeos. Até porque a Unicamp para mim e para os professores da minha época eram os melhores vestibulares que existiam quando era só escrito. Aí inventaram fazer teste. Aí criaram situações que realmente são labirintos de minotauro, labirintos de creta. Mas vamos lá. Em relação às particularidades geográficas da Europa, identifique as afirmações corretas. Identifique as afirmações corretas. Assinalando as alternativas que a indiquem. Vamos lá. O turismo. A indústria do turismo hoje gira mais de um trilhão de dólares, meu amigo. É uma indústria poderosa. Temos França, temos Espanha, Estados Unidos, China, Itália, Grécia. Países que têm grande número de turistas. Onde no Brasil é subaproveitado o turismo brasileiro. Por vários fatores. Seja pela estrutura precária de condições que nós temos. Pelo péssimo treinamento de funcionários. Pela falta de segurança e etc. E tal. Mas vamos lá. O turismo representa uma das mais importantes fontes de divisas para a economia da Grécia. da Espanha e da França. Então aqui a França. A Espanha. E a Grécia na Península Balcânica. Realmente a Grécia aqui historicamente. Turismo histórico. A França. Turismo histórico também. Paris ali. A Espanha. Então são países que... E a Itália também. Os quatro países aqui são muito grandes em turismo dentro da Europa. Turismo é uma atividade que é muito rentável na Europa. Aqui no Brasil infelizmente não. Então é verdadeiro. Após a Segunda Guerra Mundial. Surgiu uma série de organizações supranacionais. Como por exemplo... O SECA. Comunidade Europeia de Carvão e Aço em 51. O MCE. Mercado Comum Europeu. Em 1957. Que depois virou a União Europeia. Pelo Tratado de Maastricht. A partir da década de 90. Visando uma maior integração política e econômica. A verdade. A Europa. Apesar da ascensão da direita europeia. Que é antiglobalista. Ela ainda... A União Europeia. É o bloco econômico. Realmente mais consolidado no planeta. A importância do Vale do Rur. Ou também chamado de Eixo Renano. Eixo Renano. Porque é cortado pelo principal rio da Europa. Chamado Rio Reno. Deve-se a presença de amplas reservas inexploradas. Não. Bem exploradas. De carvão e ferro. O que está errado aqui é o inexploradas. Que ainda não atraíram grandes concentrações industriais. Falso. Vamos aqui. Alemanha. Aqui é Alemanha. Principal economia europeia. Esta região aqui é chamada de Vale do Rur. Ou Eixo Renano. Cortado pelo Rio Reno. Que vai desaguar. Né. Na Holanda. É... Onde você tem lá o famoso porto de Rotterdam. Que é o maior da Europa. Aqui é a principal área econômica europeia. Uma das principais áreas econômicas do planeta. Tem reservas de ferro e carvão. Aqui é a região da Alsácia-Lorena na França. E aqui, né. A região do Eixo Renano ao Vale do Rur. Não. Então está falso. Então falso. O congelamento dos portos da Europa setentrional. Que significa norte. É explicado pela ausência de correntes marítimas quentes agindo no local. Falso. Você tem aqui. Nós temos até um vídeo explicando isso nos mapas sobre correntes marítimas. Uma corrente marítima que aqui é chamada Gulf Streaming. Corrente do Golfo do México. Que impede o congelamento das ilhas britânicas. E contribui de sobremaneira para o fogo londrino. E impede o congelamento dos litorais das altas latitudes da Noruega. Aqui são esses recortes no litoral. São os grandes fiores. Se você que assiste as séries Vikings já deve ter visto isso aqui. Então, na realidade, você não tem congelamento aqui. Você tem essa corrente, a Gulf Streaming, que impede. Então, falso. Então, sobra de cara a número 1 e número 2. Verdadeiras letras C. Questão fácil. Você vê? O Fulvestre faz uma questão fácil. Foi bem elaborada. Com conhecimentos práticos. Que o aluno deve ter em mente. Fala conosco. Fica com a gente aí. Não é nenhuma questão de crítica. Quando eu falo dos senhores doutores que fazem aí os vestibulares, que confeccionam as questões. É porque às vezes a gente sabe que quando você está muito lá em cima, esquece-se do rélis mundo mortal que nós vivemos. Os professores principalmente. Imagine nós professores de cursinho, de segundo grau, como é que a gente sofre com algumas questões para explicar para o aluno. Tá ok? Um dia você vem para a guerrilha. Você já está bem acima da gente. É nóis. Um dia você vem para a gente.